Hoje foi aprovada uma moção de apelo ao governo federal a ampliação do programa Teia Ativa aonde que já está no estado do Goiás, no estado do Rio de Janeiro e na cidade de Ribeirão Preto e Presidente Prudente Como Jundiaí é a cidade das crianças nós estamos fazendo esse apelo para trazer esse programa para a cidade de Jundiaí aonde vai incluir atividade para as crianças, nossas crianças, nossos adolescentes autista, natação, esporte, incentivar essas crianças no esporte Quero agradecer aqui uma mãe, Ângela, que fez essa indicação para o vereador e hoje essa moção foi votada aqui para trazer qualidade de vida para nossas crianças autistas, para nossos adolescentes Gratidão é a palavra